8 de novembro de 2021, nós estamos aqui na comunidade Sumauma, comunidade quilombola, uma das comunidades mais tradicionais de Itapecuru, e que hoje está recebendo aqui o prefeito municipal, doutor Benito Coroba, o secretário, o presidente da Agerp, doutor Júlio Mendonça, que está realizando, nesse momento, a entrega de um kit de irrigação de um hectare. Esse projeto foi uma proposta nossa aqui, num diálogo com o grupo de jovens liderado aqui pelo Antônio Filho e o presidente da associação, fizemos uma reunião aqui na comunidade e dessa reunião gerou essa oportunidade que está tendo aqui agora. Portanto, nossos agradecimentos ao doutor Júlio Mendonça por ter nos agraciado com mais um kit de irrigação para beneficiar agricultores que realmente precisam. Esses jovens aqui trabalham numa situação extrema, sem recursos, sem apoio, e a partir de agora, terão assistência da Secretaria de Agricultura, o acompanhamento da nossa equipe técnica e a atenção da Prefeitura Municipal de Itapecuru Mirim. Esse é o governo Coroba, é assim que se trabalha. Estamos aqui realizando nosso sonho, recebendo esse kit de irrigação do governo Coroba, parceria com a Agerp, e estamos para desenvolver. Eu acredito que esse kit de irrigação está entregue em boas mãos, de produtores e filhos de agricultores. E nós temos agora a oportunidade de trabalhar com mais tecnologia, que a gente só trabalhava manual, né? Mais tecnologia agora, trabalhar e vamos produzir. Queremos também agradecer esse grande sonho que está sendo realizado nesta comunidade, aonde esta comunidade hoje está recebendo um kit de irrigação, aonde para que possa ter a grande fartura, expor e vender os seus produtos, para que viva bem e dê um sustento digno à sua família. Queremos também agradecer ao presidente do prefeito Bendito Coroba, pelo trabalho que está sendo feito dentro desta comunidade, aonde está mandando, para empissarrar o nosso povoado, que era um sonho que se tornou realidade. Com muita felicidade que estamos hoje na comunidade do Vinagre, mais precisamente na cooperativa mista dos agricultores do Vinagre, justamente com as autoridades aqui presentes, em especial o prefeito Coroba e toda a sua equipe, comandado pelo Jerônimo, nós aqui da Agerp, entregando mais esse importante equipamento, que irá dinamizar a produção agrícola aqui na comunidade, na cooperativa, onde nós estamos acompanhando desde o processo da comercialização, até a doação pelo governo do estado, e implantação do kit de irrigação, para justamente facilitar a vida das pessoas. Muito feliz por estar aqui neste momento, e vamos continuar apoiando o prefeito Coroba e toda a sua equipe, e todos os agricultores de Itapecuru, para que possamos fazer cada vez um município mais justo, mais forte e mais dinâmico. Estamos aqui no campo agrícola da cooperativa mista dos agricultores do Vinagre, com o doutor Júlio Mendonça, que trouxe para esta cooperativa um kit de irrigação, para que ele possa ser utilizado para a produção. O secretário de agricultura preparou o campo para que fosse instalado esse kit. Então, eu estou aqui num dia de agradecimento. agradecimento a Deus por ter nos permitido este momento. Agradecer o presidente de Agerp, Júlio Mendonça, que não tem medido esforço para nos ajudar na política da agricultura familiar em Itapecuru. Agradecer ao governador Flávio Dino pela disposição de fortalecer os agricultores itapecruenses também, e maranhenses. E agradecer também a cooperativa do Vinagre, que está aqui nos recebendo com muito carinho, e que tem produzido muito e vai produzir muito mais, para que Itapecuru realmente estabeleça definitivamente uma política de agricultura.